Salve, rapaziada! Viemos fazer mais uma daquela fita quase chapada, né? Vivendo na pele chapado? Vivendo na pele chapado? Será que podia ser o mal? Vivendo na pele de chapado. Eu acho que chapado a gente já tá. Agora a gente vai precisar o quê? Se... Viver. Não, mano, a gente ia escalar. A gente veio escalar! Escalar, velho. Já escalou antes? Cara, eu nunca escalei. Não, assim, eu sou um grande vivenciador, né? Mas parede vai ser a primeira vez. Eu já escalei muitos montes, né? Igual eu já falei por aí. Eu acho que o Mendolas vai mandar mal, velho. Mano, eu sou um cara muito corajoso. Por que você acha isso? Porque eu acho que você... Não sei, eu não acho que você é corajoso. Eu acho que você vai peidar na tanga. Não, eu... Mano, você nunca me viu em ação. Malandro, olha essas armas aqui. Você é um cara que já tem um passado na escalação, né? Escalei uma vez contra moleque. Se for igual andar bicicleta, a gente não esquece. Olha aí. Né? Não sei. Eu ando de rodinha até hoje. Eu acho que a comunidade de quem escala é parecida com os maconhistas. É um esporte de maconhista? Eu acho. Eu acho. Antes de queimar um ou depois de queimar um? Os dois. E pra esse desafio, a gente veio aqui na TriLab, mano. Na Lapa. Porra. O endereço tá aqui. Meu Deus, que lugar maravilhoso, velho. Aqui a gente tá no rooftop, mas vocês vão ver, ó. Coloca as imagens pra ver o tanto de coisa, mano. Tem até, ó, pra cabaço, pra experiente, pra tudo. Quem ajudou a gente a fazer esse corre maravilhoso é a Débora, que já apareceu aqui no canal, conheceu o Will. Conheci em Nova York. Eu tinha aqui, velho. Que delícia, cara. A gente passou um pouquinho de frio só. De leve, né, Will? Não foi o dia mais frio da sua vida, nem nada. Mas diz aí, o que a gente vai fazer hoje? O que você vai colocar a gente a testes aí? Então, eu vou desafiar os limites de vocês. Vamos ver até onde vocês vão mentalmente e fisicamente. Mas vamos começar de leve. Claro, a gente vai construindo esse negócio. Vamos começar pra vocês se sentirem seguros. Vamos aquecer. A gente não vai começar de qualquer jeito. Porque o legal da escalada é justamente você se superar. Acho que é isso que a galera curte. É você, tipo, cara, eu não tô conseguindo mandar essa via. Eu não tô conseguindo mandar esse boulder. Não, mas eu consigo. Aí todo mundo fica lá, come on. Vocês vão ver como é que a galera são massa. Você vai ser a nossa coach hoje? Pode ser. Posso conferir em você? Que sim. Precisa de uma pegada aqui. Ó, faz aqui, ó. Aqui é o, tipo, meu, o zero e o zero, né? Aí eu vou passar pra vocês as partes mais técnicas, as dicas. Quero deixar claro que tá frio hoje, então a gente, né? Não que parece. É sim. Sonhei que eu tava escalando hoje. Ah, eu tô, meu, tô aqui, ó. O Tito já tá escalando, já. Tô aqui um pouco assustado. Tô, velho, tô aquecendo. Tem muita gente que não sabe, mas eu fui escalador. Eu subi muitos montes. Subi um monte. Monte Everest. Monte Simão. Tudo isso aí eu subi. Um monte da biqueira, meu irmão. O máximo que você fez, ó. Amandola, se você tiver sem, corre. E o cara falar, mano, corre tá ali. Tu sobe pra pegar? Eu vou ficar sobe uns dias, hein, meu. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o magnésio. Prazer, magnésio. Eu achei que... Grande magnésio. O magnésio, cara, vai ser o grande aliado de vocês. Na hora que a mão começar a suar, lá. Já tá suando aqui, já. Ele vai deixar sequinho e aí vocês vão conseguir ter uma melhor performance, beleza? Pode crer. Aí vocês vão amarrar isso aqui na cintura. O magnésio? O magnésio. Aí vocês vão botando assim a mão. Caramba, meu. Olha aí, é tipo o cinto do Batman, né? Você já tem um acessório. É a primeira vez que eu vou ter um acessório no meu cinto que vai ser útil pra alguma coisa. É na mão. É na mão. Tá bom. Qual é a altura dessa parede aqui? Mais de dois metros. Não, mais de um dos metros eu sei que tem. Não, não tem nada. Seis metros essa aqui. É um pouquinho mais que um boulder só, tá? Depois vocês vão fazer no colchão. Você disse que a gente não precisa seguir as cores, né? Porque o qual seria mais fácil? Então, essas cores aqui, elas definem os graus. No caso, as branquinhas são as mais fáceis. Por que é mais fácil a branca? Porque a gente coloca agarras em posições que vão facilitar pras pessoas que estão começando ou estão aquecendo. E aí, a gente, conforme vai aumentando o grau de dificuldade, a gente vai botando agarras em posições mais difíceis. A branca, a branca. Isso aqui aguenta até quantos quilos, moça? Deve aguentar carro isso aí. Eles devem testar com carro. Isso aí aguenta elefante, bicho. Deve segurar caminhão. Ah, faz um speed climb, vê quem chega. É? Vamos fazer isso. Vamos fazer, mano. Vem pra cá, Chita. Se não é aqui, o que? Oi, você dá uma pegada no meu... Pã, pã, pã. Pem. Nossa, nossa, eu não vou conseguir. É muito difícil. É muito difícil. É difícil pra caralho. Tenta pisar nas rosas, mas se não conseguir, tudo bem. Nossa, 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 nossa. Eu tô com medo. Nossa. Tá quase. Tem gente que fica travada lá em cima. Caramba, você é muito radical, hein, Tola. Nossa, mano. Lembra de usar perna, amêndola. Nossa. Caralho, hein, meu? Sobe o pé direito na rosa. Olha ali, ó. Que neninha. Aqui? Não, o pé direito. O pé direito na rosa. Nossa, eu já tô cansado, meu. Eu tô muito cansado. Eu não consigo... Eu tô presa... Eu ia ser um pouquinho. Vai respirando. Vai respirando e só pensa em subir. Para de pensar. Não deixa o seu cérebro ficar aqui parando. Vai, degrauzinho por degrauzinho. Degrauzinho por degrauzinho. Usa a perna, amêndola, é isso? Você não vai subir, não, Tito? Eu já subi e desci, bicho. Caralho, o Tito tá me roubando, hein, meu? Bota o Tito no mais difícil da parede aqui. Caralho, caralho. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Você viu como eu caí de boa, você viu que o bagulho eu não... Vai, mais duas, mais duas. Duas. Uma, duas. Mais uma. Aê, caraca. Cheguei, ganhei. Chegou. Ganhei, ganhei. Ganhou. E agora? Agora segura na corda. Hã? Confia, velho. Mano, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Vai, vai, vai. Só segura na corda? Só segurar, vai. Vai, três, dois, um. Caralho, eu sou mó cuzão, mano. Bom, uma hora você vai cair, velho. Eu consigo desescalar? Não, desescalar não, cara. Não vale a pena? Não. A brincadeira é soltar. Vai soltando aos poucos, você vai sentir que o bagulho vai te segurar. Confia, pai. Vai, moe! Vai, se joga, vai. Sai de baixo! Aê, caralho. Ai, que perda falhando. Parabéns, Amidão. Caralho, mano. Foi uma aventura em tanto, hein, meu? Muito bem, velho. Nossa, é superação, meu. Nossa, muita superação. Deu pra ver, velho. Nossa, muita superação. Eu quero ir de novo, hein, meu. Quero ir de novo. De novo, de novo. Não, eu vou ter que ir nessa daqui umas três vezes, meu. Isso aqui vai exigir, hein. Vai na roxa. Ó, usa os seus pés. Traga o padrão pra parede. Toda vez que você for, o quadril vai pra parede. Estica o braço. Você só traz o quadril na hora de alcançar a garra. Ó, vai agora. Isso, bem melhor. Calma, Tito. Puta, isso aqui tá foda, hein. Foi pro pouco, hein, Tito. Foi pro pouco, hein. Quase que eu ganhei agora, hein. Bora, amendoim. Pisa firme, firme. Pisa com força. Pensa que você tem que usar mais o pé que a mão. Ah, ganhei? Pegou, bota a tua mão aí. Bota a tua mão. Aê. E agora? Solta. Ó, tomou cuzão de novo, meu. Eu tô comendo de novo a perninha, ó a perninha. É só pular, né? É. Pra trás, joga pra trás. Fofinha, meu. Se joga pra trás. Só solta. Isso. Usa o pé aí pra você bater. Ai, 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 ai. Pô, tô, mano, tô com as pernas tremendo, mano. Cê é louco, dá mó medo lá em cima lá, mano. Dá mó medo. Cê sabe que cê tá seguro, mas é uma parada que cê trava, tá ligado? Mas agora eu já tô ficando, tô ficando bom, hein, meu. Mal sabia amendoim o que ele ainda tinha pela frente, mas o que tá bom mesmo é o corre do Pix da loja 12, meu parça. Tem os bang tudo pra você ficar paloso, tem as peitas mais chavosas da internet brasileira, tem os bagulho tudo pra sua session. E nesse começo do mês de junho, qualquer compra que você pagar no Pix tem 15% de desconto, mano. Qualquer compra, qualquer bagulho, 15% no Pix. E, ó, o dia dos namorados tá chegando aí, vai fazer aquela preza pro cremoso, pra cremosa, 15% de desconto no Pix, mano. Então não vacile e cola lá no loja 12, fechou? Isso aqui é o boulder, né? Geralmente o boulder, ele tem um máximo de 5 metros de altura, quando é um boulder alto. E a ideia é que é uma modalidade de mais força, de você interpretar como que você tem que se movimentar, porque são menos movimentos, então eles vão ser movimentos mais duros, mais desafiantes pro corpo, certo? Se vocês precisarem cair, vocês não botam a mão no chão, tá? Porque eu macho o punho. O colchão, ó, você joga assim, ó, pra você ver. Não machuca, caindo com o pé e depois rola. Cai com o pé. Isso, boa. Usa mais as pernas. Isso. Boa. Isso, deixa o pé escapar não. Aqui, ó, aqui mesmo. É, bom demais isso aí, né? Tem um pé aqui, ó. Você vai ter que fazer essa transição e essa é a parte mais difícil. Ali? É, o crux que a gente chama. Você vai ter que tentar, isso, junta as mãos aí, ó. Consegue juntar? Boa! Muito bom, forte. Mandou muito. Muito forte. Boa! Passou do crux. Boa esquerda aqui. Aí, mão direita lá. Boa esquerda aqui. Junta as duas na última. Aê, velho! Caramba, Edith, lembrou muito do meu começo. Ele tem, velho. Eu falei que o corpo lembrava, mano. Continua, velho. Continua. Olha como é que é, velho? Aqui? Cai de pé, de pé. Rola. Isso. Assim? Isso. E deu pra confiar agora no colchão, né? Junta a mão, junta a mão. Isso, troca. Olha o pé, sobe o pé aqui, ó. Isso, não esquece os pés. Duas mãos aqui. Junta a mão aí. Traz o pé mais alto, onde começou. Você vai lá, dá uma chamada e vai. De direita, vai. Nossa, eu tô com medo, eu tô com medo. Leva o quadril. Você cair, você já sabe que ia estar de boa. Não quero mais. Bora, bora, bora. Não quero mais, não quero mais. Não quero mais, não quero mais. Esse aqui eu tô com medo, esse aqui eu tô com medo. Pula daí. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Esse aqui eu tô com medo. Vai ter que sentar. Isso. Boa, Tito. Lembra de manter o braço esticado pra economizar. Boa. Rapidinho aí, ó. Vai, aquela garra vai ser meio cru. Crux é o momento mais difícil de um... Ah, ele pulou. Boa. Passou, é que ele é alto, né? Juntas mãos, juntas mãos. Aê. Tô suando, mas, porra, é muito bom, cara, escalado. Esquecido, esquecido, recomendo. Puta exercício da porra, cara. Aqui, meu, esse aqui, olha o que quiser. Lembra de sair com as duas mãos aqui, lembra que tá as duas marcas? Isso. Tem que tá com as duas mãos aqui? É, porque ela marca o início. E agora... Ó, estica o seu braço, senta lá, vai até o final. Mostrar. Ah, entendi. Ah, nossa. Homem dola, velho. Pezinho, pezinho, pezinho. Ai, ai, ai. Outra mão, outra mão. Força com o pé também. Você pode pisar no módulo, hein? Nessa parte cinza, pode pisar. Ai, ai. Isso aqui vai, vai junto. Mão aí cima. Isso, mano. Isso, mano. Vem vindo aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Não consigo, não consigo, não consigo. Consegue, mano. Consegue, mano. Traz o pé esquerdo. Traz o pé esquerdo. Vai que ela é agarra. Traz o pé esquerdo. Ganhei, 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 vai. Não, só encostar naquele. Coloca na onde? Minhas energias estão acabando. Então se joga, velho. Ai, ai. Ele tem que confiar em se jogar. Dobre a perna quando cair. Eu não, eu não quero. Pula dobrando a perna, cara. Só isso. Pula dobrando, vai. Você tá 30 centímetros do chão, doido. A gente tá fazendo a segurando. Você tá 30 centímetros. Caralho, mano. Foi bom, meu irmão. Nossa. Então você colocou o pé aqui, velho. Nossa, mano. Esse foi foda, hein, mano. Se você colocasse o pezinho aqui, você alcançava, velho. Eu não sei se deu pra perceber. Mas assim, eu tenho um pouco de medo de altura. Aí, às vezes, a altura me pega um pouco. O negócio que às vezes me deixa... Você não pulou 30 centímetros do amendoim? Não, 30 centímetros exagerou. Você não pode olhar pra baixo quando você tá lá em cima. Quando você tá aqui embaixo, você pode olhar pra baixo. E tá gente aqui embaixo. É só soltar, assim. Juro, você tava na altura daquela pedra, assim. Ah, socorro. Eu tava 12 metros, você queria que eu pulasse? Não, eu tava muito alto, assim, meu. O vento lá em cima. Nossa, eu tô tirando meu gorro. Aquela ventania, pássaros passando. Eu tava assustado. Sabe por que isso aqui não é fácil? Porque essa aqui, ela é barriguda, mano. Ela é barriga aqui, ó. Uh! Nossa! Cadê o magnésio? Tá certo, meduim. Tá certo, meduim. Vai, meduim. Tava bozão, meu. Vai, mas você consegue essa. Na moral, você consegue essa. Já consigo, hein, meu. Ai, 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 ai. Vai meduim. Vai meduim. Não! Tá direito, tá direito. Aonde? Tá direito. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Aonde? Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Muita gente não sabe, mas eu sou o grande futuro do esporte. Eu tô começando, né, meu? Eu tô começando. Mas te falta colhões, cara. Caralho, que isso, Will. Mas é isso, velho. Tem que acreditar em você, cara. É, mano. É sobre isso, entendeu? Pensa que você, mano, emagreceu o quê? 30 quilos? 50. 50 quilos só. Em um ano. E agora você tá subindo parede, irmão? Você tá entendendo? Eu nunca tinha subido parede na minha vida. Olha lá. Olha lá. Ó, lembrando os velhos teicos, hein? Olha aí. Bora, Will. Pisa com força com o dedão do pé. Pé pra frente. Puta, mas lembra aí nos velhos teicos. Cruza o braço, abre o pé. Abre o pé esquerdo. Caralho, muito brabo. Aê, velho. Olha aí, de meia. Agora eu vou, hein, meu? Agora pega a confiança. Bora, amendoim. Ó, acha o lugar do pé direito. Acha o lugar do pé direito. Aê, amendoim. Vai, amendoim. Bora, bora. Só mais uma. Juntou. Traz o pé mais alto. Aê. Aê, cara. Aê. Ó, Tito. Boa. Eu tenho um desafio pra você, hein? De agarrar as coxas, bolinha azul, que é o nível 4 já. Você conseguiu fazer até nível 3 até agora, né? É isso. Agora a gente vai tentar botar você num nível de desafio. Entendeu? Entendi. Eu vou conseguir fazer essa porra. Descalça ainda, desgramada. Descalça? Nossa, ele tem umas dentadas na paredes. Ó, mas não dá nem dobrando a perna. Tá bom, hein, meu, Tito? Tá rastejando. Eu já tô fumando um badeiro. Será que a gente vai fumar um badeiro e voltar? Uma coisa eu posso te falar. Isso daqui é uma experiência do caralho pra você vir chaparar da alhaça, velho. Eu acho que ajuda a ver o caminho, tá ligado? Mas eu acho que a chapação passou tão forte, mano. Acho que a adrenalina rouba. Será? Não sei, mas eu com certeza vou subir essa porra chapada, velho. Eu comecei chapado, mas já tô sóbrio. Eu queria pensar no negócio. Se a gente colocar um badeiro lá em cima, se incentiva a subir. Hum? Eu acho. O amendoim é o tamanho. Subi de escostas. Quando eu cheguei aqui nesse andar, o primeiro que eu vim foi esse desafio aqui e não consegui cumprir. Agora eu fui lá no outro, fui mais fácil, fui no médio. Agora esse aqui parece ser o mais difícil dos três. E agora vocês vão ver que... Agora vocês vão ver. Com licença. E aí, caralho? Ai! Nossa. Nossa, velho, viu? Sabe por que é muito louco? Porque sim, primeira vez que eu coloquei nessa parada. Você chega aqui não acreditando que você vai conseguir fazer o mais básico possível, tá ligado? E aí você vai descobrindo que você é capaz de fazer umas paradas que você não acredita que faz, mano. Dá uma pegadinha no meu bracinho, no meu ombrinho. Mas assim, é aquela dorzinha boa, tá ligado? Aquela dorzinha que você fala assim, pô, que da hora, tá ligado? Que eu tô sentindo essa dor. É o sentimento de estar vivo também. Essa é muito louca, você se sente vivo. Você fala, ó, tô fazendo umas paradas que, mano, não é do dia a dia fazer. Pô, do caralho. Tá bem? Cara, eu estou me sentindo vivo, cara. Tá sentindo vivo? Tô me sentindo vivo depois de tudo isso daí, meu. Vé, o que que te dói mais aqui? Cara, o que tá me doendo é minhas perninhas. Você jura? Minhas perninhas tá cansadas. Mano, minhas pontinhas do dedo aqui, bicho, tá morta. Não, assim, aqui você sente o áspero, né? O bom é que agora a gente pode deschavar só com a mão, assim, ó. Ó aqui, ó, como tá o bagulho já. Que é só deschavar na mão, mano. Não precisa deschavar dor, não. A minha mão tá lisinha, porque as pedrinhas, né? Você, mano, despelechando a mão ali. Mano, velho, acho que a gente não tá escalando as mesmas coisas, não. Eu tô orgulhoso de você, amém doido. Meu, você viu como eu me desafiei, mano? E fui longe, né? Eu falava assim, filhada puta, eu não vou conseguir subir porra nenhuma. Não, eu cheguei... Com todo respeito. E eu também não acreditava, mano. Eu cheguei aqui, ó, Tito, eu vou falar pra você a grande verdade. Eu cheguei aqui falando assim, eu não vou conseguir fazer a primeira. O primeiro desafio. Você chegou aqui chaparadalhado. Cheguei chapadaço. Você tá sóbrio agora? Muito sóbrio, muito sóbrio. Porque eu tava falando pro Miguelito, que eu acho que a gente chegando chapado, na primeira a adrenalina já vai... Não, acabou na primeira lá. Na primeira cai, no primeiro pulo já acabou a minha adrenalina. Então você acha que o ideal é a gente ir a reabastecer? Eu acho que agora é o momento, viu, Titola? A gente tava gravando lá de boa e do meio da gente tromba outra peça do Camarão Cabrão. Não, mas é da hora. Fica tipo o Popeye depois, os antebraços ficam fodidos, doido. Os caras estavam com dúvida se era o lugar de chapada. Ah, é, lógico que é, mano. Porque o maconheira, ele precisa de um bagulho no seu tempo, tá ligado? E aqui, eu não sei se vocês passaram ali, mas a maioria tá jogada no chão, não tá escalando. Mas prazer ver vocês, rapaziada. Tá muito demais, hein? E uma parada que você tava me falando que eu achei muito curioso, que é essa parada de comunidade. Que aí eu falei, mano, o que que tem a ver? Meio com, né, com a comunidade canábica, velho. Todo mundo nem se conhece, chega e já começa a trocar ideia. Aqui é a mesma coisa, cara. Não conheci ninguém, fiz amizade com todo mundo. Tava saindo ali do banheiro. O maluco que tava tentando fazer o pulo, ele veio falar comigo, falando. Mano, você consegue, cara. Você é bom, você vem só mais um pouquinho, não sei o quê. Mano, eu não recebo elogio desde os 13 anos. Esse é um grande motivo da gente gostar da escalada, pelo menos pra mim. Eu precisava de uma comunidade, eu tava sentindo uma desconexão. Então, cara, é uma galera muito receptiva. Em qualquer lugar do mundo, qualquer ginásio que você vai, tem essa cultura da escalada, de inclusão. E, tipo, você pode, velho, ter habilidades diferentes. As pessoas vão te ensinar um pouquinho aqui do jeito delas, você vai ensinar elas. Até uma pessoa que é mais experiente que você, vai aprender. Porque você tem um outro corpo, você tem outras habilidades. Então, isso a gente tá sempre trocando, entendeu? Todo mundo mó humilde, tá ligado? Todo mundo ajudando. Mano, eu achei, eu fiquei impressionado. Muito, muito a ver com a nossa comunidade canábica. Uma das coisas que eu dei o tesão de fazer o ginásio foi isso. Eu vi na escalada uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. As pessoas se ajudarem. A pessoa torce pra você conseguir. Em lugar que alguém torce pro outro. Então, isso, cara, foi uma coisa que eu falei, putz, é uma semente que vai entrar pra galera. Fora que é um exercício físico gostoso. Você se divertiu, você gastou energia pra cara, você se divertiu. Você começa a ficar bombado. Isso é muito massa, velho. Uma competitividade do bem, né? Do bem, exato. Você quer ver a outra pessoa sendo melhor. Eu tava falando também, comparei com, sei lá, a comunidade do skate, tá ligado? Aham. Skate, surf e escalada. Você quer ver o cara acertar manobra, mano? Você quer ver o cara se dar bem? Tipo, não é aquele negócio, ah, mano, eu vou vencer de você. Não, mano, eu vou vencer de você. Esse aí é o grande boss, né? A gente, mano, depois de todo esse rolê que a gente fez aqui na parada, agora é o grande momento. Porque assim, agora é uma parada de confiança também. Porque um fica aqui embaixo e o outro vai subindo. E aí na hora de descer, mano, o cara que tá aqui vai compensando, tá ligado? Tipo, aquela cataputa de pedreiro. Você tá entendendo ou não? Malandro, o bagulho vai ser sinistro, hein? Olha, só que me interesse, hein, meu? Vem tentar ver, já me duvi. Bora. Isso, usa os pezinhos, usa os pezinhos. Você não conseguiu? Tem vários pezinhos. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Usa os pezinhos, vai. Tem outro pezinho no meio aqui, ó. Na canela, na canela tem um pé. Na canela direita. Isso. Tem um pé aqui, ó, tem mais um pé aqui, que você não fica dois picados. Ae, ó lá. Marabíssimo. Vai, cara, vai. Usa os pés. Não quero. Bora, 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 bora. Até o fim. Tá de boa, cara. Se quiser... Ó o pé direito, pé direito. Minhas energias estão acabando. Não, vai. Descansa aí, chacoalhe o braço. Sai de direita. Ae, ae, amendoim. Ae, boa. Meu pé. Meu pé de Deus, vai, cojeca. Vai me doim, falta muito pouco. Falta muito pouco, cara. Você tem que noção como falta pouco. Pé aí, amendoim. Tô cansado. Pé verde, pé verde, mano. Ae, dois move. Dois move. Vai me doim. Ae, não quero parar de cima. Ae, não quero mais pausa. Ae. E agora? Solta. Segurando a tua corda. Ai, 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 ai. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Nossa, nossa, nossa. Vai dano, vai. Caralho, vai dano. Ai, ai, ai. Ae, meu irmão. Caralho, caralho, mano. Ae. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Caralho, hein? É, que conquista, mano. Parabéns. Você foi corajoso, hein? Nossa, eu fui muito corajoso, hein, velho. Quando você subiu, pai? Eu ganhei o grande voz, eu vici o grande voz, mano. Dei uma roubada. Eu mesmo. Roubei um pouquinho, mas eu ganhei, mano. Eu mesmo, velho. Isso que é superação de maconha. Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores. E você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado pra jogar ainda. Na verdade fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá, ajuda a gente, apoia.se barra um dois.